Quando você está passando uma situação muito difícil, que você não vê solução, que você só vê problema, dificuldade, e na sua cabeça ficou muito firmado que esse problema eu não dou conta de vencer. Se é um momento de enfermidade na tua casa, se é alguma situação de falta de emprego, quando mesmo você vendo tudo isso, querido, você ainda assim decide crer que o Senhor Jesus já mudou, não é que Ele vai mudar, Ele já mudou, Ele já carregou aquele problema, Ele já levou sobre si todas as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, é o que a palavra declara. O que a ferramenta que você está usando para crer é a palavra fé. Com Jesus vindo à terra, Deus passa literalmente a sentir o que nós sentimos através do corpo de Jesus, as angústias, Jesus passou muita angústia, Ele sentiu tanto na pele o que é passar a dificuldade que o homem passa, medos, anseios, que Ele foi até a morte, morte de cruz, para que um dia você fosse resgatado, para que você não passasse toda a eternidade afastado do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Teu reino é de justiça e nele habita a tua glória Eu vou levar também a minha cruz, até que chegue a hora de trocar por minha coroa Senhor, eu estou na cruz, sujo e impuro e tão arrependido, quero teu perdão, lava-me, Tu não cometeste crime algum, mas eu sei que pecador eu sou